E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada eu quero pedir desculpa por esse alien aqui, tá? Não fiquem olhando pra ele no meio do vídeo, porque aliás tem dois, esse aqui e um outro aqui e não tem maquiagem nenhuma nesse universo que tá cobrindo esse alien, tá bom? Eu já tentei todos os meios e tá pior, acredite, eu passei bastante base, pó corretivo aqui e ele continua aparecendo, gente, é gigante, parece um chifre, sério. Ah, e vocês gostaram do meu cabelo? O meu cabelo eu fiz baseado num vídeo que a Nina Secrets postou, que ela também cortou cabelo curto, né? E ela postou um vídeo ensinando esse penteado, né? Então eu resolvi fazer e achei muito legal esse penteado, super fofo. Eu só não gostei desse grampo aqui, mas não tem outro jeito, porque a cabeleireira cortou um pouco, curte mais minha franja, então ela não ia parar. E eu fiz esse coque, cheio de grampos, amei, fica super uó, super chique pra sair e gostei bastante. Então, na verdade, hoje eu vim falar como está sendo a minha adaptação com esse novo cabelo. Bom, já me perguntaram, ai Dani, seu cabelo era lindo e tal. Pra quem não sabe, gente, e eu vou deixar bem explicadinho nesse vídeo aqui, é só clicar e ver o vídeo, eu cortei o meu cabelo, tá bom? Então eu vou contar um pouco da adaptação. Eu tirei 28cm de cabelo, gente, e eu tenho cabelo comprido há anos já. Há uns 5 anos, pelo menos, eu tenho cabelo comprido. Então fazia muito tempo que eu não tinha cabelo curto, sabe? Então eu vou confessar que está sendo difícil a adaptação, tá? Todo mundo fala que cabelo curto é mais fácil pra cuidar. Gente, eu não acho, pelo menos o meu cabelo. Como vocês podem ver, aqui não dá pra ver tanto, mas nos outros vídeos dá pra ver que o meu cabelo é um ondulado armado, bem armado. Então, qual é a vantagem do cabelo curto, desse cabelo curto que eu estou? Que eu lavo o cabelo, daí eu seco, faço uma escovinha e tal, passo chapinha e fica liso. Eu demoro bem menos tempo pra deixar liso. Só que o meu cabelo estava pedindo socorro, porque ele não estava aguentando ser secado e chapado todo santo dia, quando eu lavasse o cabelo, né? Então, se eu não faço esses processos, meu cabelo fica parecendo uma jubinha de leão. Ele está aqui, né? A altura. Ele fica assim. Uma jubinha de leão. Então, tem alguns processos que eu faço básicos pra ajudar a dominar ele, sabe? Pra ajudar a deixar ele mais baixinho. Então, o que eu faço? Lavo o cabelo, normalmente, shampoo, condicionador. Assim que eu sair do banho, eu passo esse produtinho... Ai, meu Deus. Ai, tudo melecado de creme. Tá? Eu passo esse produtinho aqui, que é a Masterol. Paguei R$2,75 nesse frasquinho, tá? E a minha voz continua rouca, pra variar, não melhora. Enfim, passo esse produtinho aqui, em toda parte do cabelo aqui, e vou amassando, fazendo assim, ó. No cabelo, amasso todo o cabelo com a toalha. Igual o processo que se faz em cabelos cacheados mesmo. E depois eu deixo ele secar normal, tá? A hora que ele tá quase secando, eu passo esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que é um olhinho de argã. Esse aqui. Ou esse aqui também, que é da Avon. Que ele é extra hidratação, fluido ultra restaurador de pontas. Ou esse aqui. Passo em todas as pontas pra ajudar a... A baixar, né? O frizz pra manter as pontinhas hidratadas. Aí depois, quando ele seca e tal, vai chegando na hora da noite, ele já tá armando de novo. Porque meu cabelo arma muito fácil, né? Então daí eu uso esse aqui, ó. Nada mais, nada... Nada mais. Nada mais, nada menos do que uma serinha. Tá? Modeladora. Essa aqui é da Avon. Tem várias outras marcas. Tem uma que eu comprei uma vez também pra dar de presente pro meu namorado, que eu acho que é da Bio Extratos. É ótima. Tanto que eu fui na casa dele esses dias, peguei um pouquinho, passei a baixa e dá uma carinha de hidratado no cabelo, sabe? Meu cabelo tem problema de ter muito frizz, entendeu? Uma coisa que eu sinto falta do cabelo comprido. Penteados. Poder fazer penteados. Eu acho que a coisa mais linda do cabelo comprido, você prende nem que seja um rabo de cavalo, fica aquele rabão lindo, assim, né? Você vai andando, o rabão vai... Ai, gente, é lindo. Fala sério. E no cabelo curto não dá. Fica ridículo o rabinho de cavalo, sabe? Eu prendo, fica um toco desse tamanho, o rabo de cavalo fica armado, parece um espanador. Então, isso eu sinto muita falta no cabelo comprido. Fazer penteados. Esquece fazer tiara de... Como se chama? Tiara de cabelo, aquela que trança assim, passa por aqui e esquece. Não dá pra fazer aquela tiara também. É... Tá, mas não é só desvantagens, tá? Cabelo curto dá pra fazer várias coisas, como vocês viram, é só ter criatividade. Eu fiz esse penteado aqui. E dá pra fazer outros penteados também. Só que, assim, a minha adaptação tá sendo um pouco difícil, porque eu não tava acostumada a ter cabelo curto. Fazia anos que eu tinha cabelo comprido, então... É muito estranho ainda. Às vezes eu vou passar a mão assim, que antes eu passava a mão assim, você sentiu o cabelo até aqui. Aí você passa e terminou o cabelo. E isso faz um pouco de falta. E eu me olho no espelho e ainda não parece tanto eu. Eu me acostumei de cabelo comprido no espelho, então eu me olho no espelho e não parece, ó. Parece, sei lá, outra pessoa, sabe? Mas, mais uma vantagem que tem. Se você, assim como eu, pinto o cabelo, pode se preparar pra gastar só meio tubo, tá? De tinta. Antes eu gastava quase dois tubos de tinta. E agora eu vi já pro retoque que eu vou usar assim, meio tubo de tinta estourando, tá? Nesse cabelo, porque eu consigo economizar bastante a tinta. Então, você vai ter menos gasto com o cabelo curto. Bem menos gasto. Principalmente no quesito tinta e tonalizante. Eu fui tonalizar meu cabelo foi quando, gente? Deixa eu pensar. Foi anteontem que eu fui tonalizar o meu cabelo. E eu fiquei chocada. Sério, eu tava acostumada a fazer pro meu cabelão, né? Aí eu fui colocar a quantidade normal. Daí eu, putz, meu cabelo tá curto, sobrou um monte. Sobrou tanto que eu tinha que, tipo, ficar prendendo o cabelo pra trás e tentando passar, passar, passar em cima do que já tava passado. Porque não tinha mais onde passar. Mas super pouco de tonalizante. Muito pouco e já dá com tudo. Ainda mais porque eu misturo com creme branco, né? Então, vantagem de ter cabelo curto é essa também. Você gasta bem menos com produtos. Tudo que você vai pôr no seu cabelo, você vai gastar menos. Até se você é adepta, por exemplo, de escova progressiva ou selante, você vai gastar menos. Porque, pelo que eu saiba, eles calculam no teu cabelo a partir do tamanho que ele tá, né? Não sei se é do volume. Mas, por exemplo, um cabelo que o meu, eles não podem cobrar o tanto que eles cobrariam de um cabelo na cintura. Tem que cobrar menos, vai menos produto, né? E... Mais uma vantagem também, eu acho que cabelo curto fica super moderno. Não tem como negar. Eu me sinto mais moderna, assim. Você bota... E você pode assumir vários estilos. Por exemplo, esse cabelo que eu tô aqui, tá um cabelo mais chique pra sair à noite, um cabelo mais balada. Só que se você quer colocar um vestidinho xadrez, por exemplo, mais romântico, você pode usar o cabelo curto, prende com um grampinho aqui, faz um penteadinho de lado, bota uma tiarinha. Tem várias coisas que dá pra botar no cabelo curtinho pra ficar com cara de meguinho. E também várias coisas que dá pra fazer no cabelo curtinho pra ficar com cara de mais moderna. Eu acho. Você pode também colocar, por exemplo, um lenço, uma bandana no cabelo curtinho e vai ficar super moderno. Fazer várias coisas, fazer coquinhos. Fica super bonitinho. Eu acho que vai ficar super legal. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Sobre adaptação. Eu acho que se você tem vontade de mudar, gente, vai lá e muda, sabe? Não fica pedindo muita opinião das pessoas. Sabe, uma coisa que é um problema meu é ficar pedindo muita opinião das pessoas. Chegar e falar assim, Ah, o que você acha de eu mudar de cor? Ah, o que você acha de eu cortar assim e assado? O cabelo é seu. Você não tem que ficar pedindo opinião pra todo mundo. Porque se você vai pedir opinião pra pessoa X, por exemplo, ela pode não gostar. Várias pessoas, quando eu fui cortar o cabelo, eu falo, Ah, não corta, seu cabelo é lindo, você vai se arrepender. Quando eu era loira, Ah, não muda, nunca mude, você vai se arrepender. Eu mudei. Eu pintei pra rua e tô me sentindo mais bonita assim. Então eu acho que você tem que fazer o que você quer. A sua opinião conta, sabe? Não a opinião das pessoas. Porque muitas vezes você tá com vontade de mudar, de cortar curto, as pessoas vão falar pra você não cortar, não cortar, não cortar. Aí você vai ficar infeliz. Você vai ficar com aquele mesmo cabelo, forever, né? E não vai mudar por causa dos outros. Quem paga suas contas é você. Você muda e pronto. Se fosse assim, eu nunca teria mudado pra rua e votaria loira até hoje. Eu sinto saudade às vezes do meu cabelo loiro, confesso. Mas eu acho que mudanças são sempre bem-vindas, gente. Se você quer mudar, vai lá, arrisca, sabe? Depois, se não der certo, arrisca outra coisa. Vai arriscando. Ai, a vida é uma só, gente. Cabelo cresce. E se você tem cabelão comprido e quer radicalizar, cortar curtinho, não esquece, gente, que esse cabelão dá pra ser doado, tá? Mesmo se ele tiver um montão de química, tá? Vocês podem doar, como eu conto no meu outro vídeo, no Cabo Alegria. Doem o cabelo, gente. Ajudem uma pessoa. Porque cabelo cresce. E você vai poder estar ajudando alguém, gente. É demais. Sério. Doem, ajudem. Não vai se desfazer do cabelo ou deixar lá no cabeleireiro. Ajudem. Tem gente que realmente precisa. E é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês sobre adaptação. Acho que não tenho mais nada. Ah, eu não tô com tanta maquiagem assim, porque depois desse vídeo aqui, eu vou fazer um outro vídeo. Que é um tutorial de maquiagem, tá? Uma maquiagem super colorida. Já aviso de antemão pra vocês. Coisa que eu não estou acostumada a usar. Então, no próximo vídeo eu também estarei com esse alien. Aqui. Não tem jeito, né? Infelizmente. E eu confesso que eu fiquei meio assim. Ai, meu Deus, eu não vou gravar vídeo, porque olha o tamanho dessa espinha, né? Eu ia gravar vídeo só semana que vem. Só que aí o canal ia ficar parado. Falei, não. Tem muita gente que tá esperando o meu vídeo. Então, não vou parar de gravar por causa de uma espinha, né? Não vai ser um obstáculo. E vem aqui, gente. Tô dando a cara de tapa com a espinha e tudo. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um joinha, tá, gente? É muito importante dar um joinha. E se inscrever no meu canal também. Aqui embaixo é simples. Eu aperto o botão e inscreva-se. Super simples, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.